Nossa Coração, ó grande que tenha a máscara do Santo Dono de Pará, Vosso amor a Deus do Acóstico, Vosso exemplo de vida cristã, Vizéreo de Vós, os maiores santos da Igreja, eu vos subito com mais sobre Vossa famosa proteção, minhas ocupações em meia vivência e toda a minha vida. Estou preçadido e nenhum mal poderá me atingir, enquanto eu te peço por Vossa proteção. Eu te protegei e me pertenei, pois eu sou um pobre pecador. Tenho comunidade em mim e me necessitarás, e apresentai-me o seu condeno e a minha vida de Jesus, a quem cantam a mais. Por Vós, os médicos, que eu atingi minha fé e a minha vida, consome-me os seus perigos, livre-me do Todo-Lado, e não deixe-me de se cumprir na minha graça. Ó Deus do Teu, que o carne de todo o peito, o povo privado, auxiliado continuamente por Vós, possa viver como um homem de santo e santamente por Viver. Amém. O Senhor esteja convosco, e ele está no meio de nós. O nosso auxílio está no nome do Senhor, e ele está no céu e na terra. Rogai por nós, glorioso Santo Antônio, para que esteja nos dignos das festas de Cristo. Senhor Deus, Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso, abençoai estes pãezinhos pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo, distribuiu o pão da Vossa Palavra aos Vossos fiéis. Estes pãezinhos, recordem aos que os comerem, levarem ou distribuírem com devoção, o pão que o Vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta e o pão do céu que nos traz no mistério da Eucaristia. Fazei que estes pães nos lembrem o compromisso para com todos os nossos irmãos e irmãs necessitados do alimento corporal e espiritual, necessitados do pão da amizade, da compreensão e do amor fraterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho pão vivo e desceu do céu e me dá a vida e a salvação ao mundo na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.